Tchau, tchau, tchau! Olá pessoal de casa, você meu amigo, minha amiga, tem encontro marcado comigo todos os sábados aqui às 13 horas na PUC TV Aparecida. E eu tenho o apoio da Ipiranga Metais, Urbana Boots, Organza Alimento, Pasta Rosa, Boom Motocicleta, Rancho Texas, Aparecida Esporte Clube e Manos Bateria, que você não pode perder, é aqui.